É o seguinte, em São Paulo é o único lugar no Brasil inteiro que a galera costuma cantar essa música que nem tem refrão Se vocês quiserem chegar junto, vai ficar foda Pelo sinal É assim Chega junto Pelo sinal, modulha, essa frequência saia Pelo sinal, modulha, essa frequência saia Responda total, muito obrigado São Paulo Dia 18 do Sérgio Pompeia, chega junto, hein Daqui a duas semanas, o disco tá esgotado, vai ter lá na Colex Beleza? Preço de gente fina, camarada, valeu Boa noite Muito obrigado Vários arrepios nesse show, vários arrepios Vários arrepios Muito, muito obrigado Vários arrepios Os filhos de Inocultor exclusivo do seleitor de freqüenza, senhores O Paulo, o seu vocalista Eu vou deixar com vocês, vocês Seleitor de freqüência Música É a missão deste momento de ser O trabalho é permanente Música 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 Tudo no esquema Pensamento libertário Música Tudo no esquema Pensamento libertário Música 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 Música